Fala minha gente querida, tudo bem com vocês? Abraço, viu, Domingo Edvaldo Hoje eu tô aqui com meus amigos Diego e Franciele, né? Oi gente! Por uma grande ação que os amigos estão fazendo aqui em prol do Dode, não é isso? Isso, é fã É um senhor que tá precisando de uma casinha e com certeza não poderia, viu, Diego e Franciele Ficar fora dessa, porque a gente precisa estar junto aqui com tudo Tava vendo o vídeo de vocês, vocês falando da importância que a gente tem um canal E aproveitar, né? Pra o bem, pra servir ao próximo E quando a gente tava naquela campanha ali pro Pedro Mesmo que vocês não tava aparecendo nos vídeos, mas nos bastidores Eu, Gilberto, a gente sabe da importância de vocês deram pra gente ali a força, né? Que vocês deram pra gente pra construir, conseguir, né? Construir, comprar a casa pro Pedro E como Edvaldo fala, aproveitar desse multidão de pessoas que seguem a gente Pra que a gente possa aqui conseguir fazer alguma coisa por quem precisa, né? Isso Nós, eu falando por mim e até falando por nós três, não ia conseguir fazer nada Com certeza Nós três em conta, mas nós três na conta de pessoas que temos cada um nos seus canais A gente consegue fazer muita coisa Com certeza Porque é muita gente do bem, que também tem o coração de ajudar Entrou nessa ação com a gente, graças a Deus E hoje a gente vai finalizar uma etapa muito importante da casa de idade Que é a madeira, né? Com certeza Agora ele já tem Aqui no canal, eu já mostro a casa já bem adiantada, né? Que vocês já estão mostrando nos vídeos de vocês aí Desde o início Pessoal, quem quiser acompanhar desde o início Entra no canal de Diego E Francielo Colatino Que vocês vão ver toda a casa subindo, né? Chegando até o ponto que está agora, né Diego? E eu chego ao ponto da madeira, pessoal Eu comecei com o Diego Hoje a gente vai dar Vem pra dar uma força E também Como é as coisas, né? Como é Deus, né? É uma inscrita De lá, de fora do país Ela não quer que fale o nome dela E do nada Ela me liga e diz Olha, eu quero mandar uma ajuda Pra você abençoar alguém Aí ela não sabia nem da campanha do Dodo Entendesse? E aí foi na conversa que eu tava com ela que eu falei E aí com certeza A minha amiga tá aqui A sua doação 300 reais Eu tô passando aqui pra mão do Diego E da Francielo Porque eles que estão à frente Aí eles que vão saber Como usar, né? Essa oferta, essa doação E a gente fica muito grato, né Diego? Então, Edvaldo Cada um faz isso, né? Isso Então, pessoal Primeiramente Um abração pra todos vocês Que acompanham o canal do nosso amigo aqui, Edvaldo Sinto-se abraçado aqui pela gente Por mim Obrigada Então, Edvaldo Primeiramente Agradecemos a Deus Por tudo E tamo juntos Em mais uma campanha Obrigada Graças a Deus Pude ajudar lá na do Pedro E é aquilo A gente planta A gente colhe o que planta Com certeza Se eu dei aquela força a você hoje Tô colhendo aqui Isso mesmo A sua ajuda Então, pessoal Fico muito grato A cada um que ajudar Que vier que se disponibilizar A dar uma força A dar uma força Seja ela em mão de obra Como os meninos estão vendo Seja ela com uma ajuda Uma doação Pra o Dode Porque é uma pessoa Como o Pedro Precisou naquele tempo E a gente ajudou Como o Pedro Foi merecedor Com certeza O Dode Também é Porque é um trabalhador É uma pessoa Trabalhadora Porque se não fosse Um trabalhador Se não fosse uma pessoa honesta Uma pessoa de bem E uma pessoa que realmente Precisasse A gente não iria estar juntos Com certeza Fazendo campanha Né, Dode? Isso Eu já fiz, pessoal A minha primeira doação Eu fiz Via Pix, né? Mas a primeira doação Depois a gente doa mais E a gente vai pra lá agora Vai mostrar como é que tá a casa Vai conversar com o Dode E é isso daí Vocês vão acompanhar Nosso dia por aqui hoje Isso E só lembrando, pessoal Que você faça sim Sua doação Os links De como você contribuir Está na descrição Dos vídeos do Diego E da Franciele, né? Assim como Conta bancária Pix, né? Isso E os telefones Até pra entrar em contato Com vocês Não é isso? Isso É isso daí Então, pessoal Estamos chegando aqui, ó Na casa do Dode Daqui a pouco Vamos madeirar A casinha dele Pessoal Estamos chegando aqui Na casa do Dode Encontrei de cara Aqui meu amigo Patrícia Né, Patrícia? Patrícia Criação Escolatino É isso daí Já falei com o Diego Ali embaixo Aqui está meu amigo Tom Emendos Pedreiro Não é isso? É isso mesmo Então, o teu amigo ali E cadê o Dode? Cadê o Dode? Chega aí, Dode Então, pessoal Essa é a casinha dele aqui, ó Estou construindo Que benção, né? Isso, meu amigo Como é que você está? E aí, estamos na luta, né? Estamos na luta Se Deus quiser, né? E sua casinha está quase pertinho, né? Está, está Deu a casinha Graças a Deus, né? Pronto Beleza, né? Posso mostrar ela por dentro, Dode? Rapidinho? Pronto Então, pessoal Nos vídeos do Diego Vocês têm acompanhado aí A casinha dele E eu vou mostrar para vocês Agora por dentro Olha a casinha dele aqui, ó Aqui é a parte da sala Parte da cozinha Aqui é a parte dos quartos Aqui, ó Então a casa já está No ponto de madeira Então hoje vai ser Madeiramento, né? Da casa dele, ó Mais um quarto Quarto com janela Muito bom Aqui na parte da cozinha Tem um banheiro, né? Aqui do Dode, ó O Dode, pessoal É uma pessoa que merece muito E com certeza O Diego com a Franciele Está fazendo uma linda ação Para a construção, né? Dessa casinha dele aqui Então, pessoal Como eu não trouxe Triplé para gravar, né? Então o tripé, né? Do celular O que é que eu vou fazer? Eu vou ajudar o pessoal aqui O Diego por aqui E aí, veja quando Eu dou uma paradinha E mostro para vocês, ok? Hoje vai ser Trabalhar com a madeira Aqui, né, pessoal? Os pedreiros aqui Então, pessoal Colocamos as Linhas em cima, né? Vocês estão vendo? Ali está Toy Mendes E vamos ajudar com ele Vem para o cito, Toy Mendes Vem para o cito, hein, irmão Oi, Diego Olha, a gente tem Isso aí, pessoal Colocar as linhas Colocar as linhas Colocar as madeiras Colocar os caibos agora Como é que eu vou subir Se eu não martelo Não pegar de palco? Vem o martelo aí Tá tudo de palco Tudo no local Agora a gente vai Colocar os caibos Deixa eu desligar aqui Cadê? 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 하게? Eita pessoal, graças a Deus a casa é do Dodi Está pegando forma, o pessoal está colocando os caibos, a gente já carregou aqueles caibos para cá Deixou em pé para eles ir pegando Já já a gente coloca a ripa em cima Tô em medo, vem para o sítio Vem para o sítio meu amigo Agora está quente não, está quentando É só a mocha, né? Já está a hora de largar não, para comer Vem para o sítio Vem para o sítio também É verdade, graças a Deus A demora foi alinhada Aham E vai ser feira vai ser aqui Salve para o sítio A comenta Outro A cinquenta Perciosa Vem para o sítio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí agora vai rir para o outro lado, de trás agora, para jogar a ripa para cima. É assim. Tchau, tchau. Então pessoal, falta pouco agora, né? Estão colocando ali as últimas ripas para finalizar aqui, para a gente colocar a tênis em cima para cobrir a casa do rapaz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.